Priscila Senna Convinci que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou, beija minha boca Já que cê não quer sair como ruim da história, então fala aí Que a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta E a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história, então mente aí que a culpa é nossa Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro, eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou, beija minha boca Já que cê não quer sair como ruim da história, então fala aí Que a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história, então mente aí que a culpa é nossa Você não quer sair como ruim da história, então mente aí que a culpa é minha boca Você acontece com uma animação, gente aí que a culpa é minha boca Mas como tem uma coisa que a culpa é minha boca